De hoje em diante, posso até correr de paz Fala meia dúzia, bem vindos ao Motiana Ground Tudo bem com vocês? Eu espero que sim Hoje, mais um dissecando da Dazirai Comecei quietinho, já comecei gritando, não é louca? Mais um dissecando da Dazirai aqui pra vocês Dessa vez, um dos últimos, penúltimos CDs Que é a banda Vingador, você conhece? Então hoje eu vou apresentar aqui pra vocês Isso aqui, ó, coisa linda Veio aqui pra nós da Dazirai Eu vou contar um pouquinho da história dessa banda pra vocês E já já mostro pra vocês tudo por dentro aqui, ó Com o CDzinho que estou em mãos A banda foi fundada em 1999 em Macaé, Rio de Janeiro É totalmente o trastamento com a pegada dos anos 80 Você curte os anos 80, que eu esquece o método Ou você sabe o que eu tô falando? E sinceramente, eu me apaixonei Foi muito foda Todos os CDs que a Dazirai mandou pra nós Sem dúvida Foram CDs, assim, incríveis E eu tô gostando muito de conhecer Bandas das antigas E em especial essa do Vingador Que já tem aí um tempão de estrada Mas antes de eu continuar Eu esqueci de falar Cabeça dura Curte, se inscreve, compartilhe o canal Botinha Underground Além disso, ajude-nos com a chave pixe BotinhaUnderground.com Vamos lá A banda tem os temas mais antifascistas Não só nas suas letras Mas a banda também traz aí em alguns shows Já foi um tema bem comentado nos shows de antifascismo Então isso é muito importante pra nós E é o que a gente gosta de ouvir Lógico Vou falar pra vocês já dos EPs Incluindo esse que está comigo aqui Pra gente desecar E já vou falar pra vocês Primeiro é o álbum que é full álbum Dark Side de 2012 E também teve um outro EP Que é o Let The Fire Flow De 2016 Esse Renegado de 2021 Que é esse aqui Muito lindo Muito maravilhoso Tá? Ele tem a participação especial Do amigo da banda Daniel Que é da banda Lethal Dolls Você conhece também Foi interessante Eu gostei Os solos dele No CD São nas músicas Renegado do Metal A Múmia Lucifer Legacy Gostei dessa música E a Headless Hope E Scarlet Flag Eu gostei da Lucifer E da Scarlet Flag Achei bem interessante Então se você conhece Vingador Sabe o que eu estou falando Voltando Falando sobre o selo da banda Que seria o subselo da Dysirai Que seria o selo da banda O Renegado Então se você quer conhecer Aqui nós vamos falar já Do CD Nós vamos secar o CD junto Eu, você, você e eu E vamos embora Então vamos começar aqui com o CD Eu já tirei o encarte Então vamos lá Meu amor, tá aqui A gente comigo, gente Estou com plateia Então vamos lá Esse é o CD Que veio da Dysirai E aqui atrás Como eu falei pra vocês Não tinha o selo Por isso que eu perguntei Todos os CDs que vieram Vieram com o selo Mas aí seguindo-se Ficaram Beijo e abraço Então vamos lá Abrindo o CD aqui Bonito Olha que coisa linda, gente Gostei muito Tem o colante Sim, que eu falo pra vocês Que eu sou a Maria Colante Adoro colante E tem também O encarte Algumas músicas em português Outras músicas em inglês Olha aqui Vamos abrir aqui Pra vocês verem Todos Eu gosto de mostrar tudo Que é isso Que a gente tem que mostrar Tudo mesmo Pra você ficar com vontade De comprar o CD Patrocínio da Dysirai É isso aí Ó Com todas as músicas Todas as letras E os três músicos Aqui atrás Que é a formação Diego Baixo e Voz Alexandre Voz E Guitarra Magno Bateria Então se você quer conhecer Um pouquinho mais da Vingador Eles tem Facebook Eles tem Instagram Tem no Youtube E tem no Spotify Então tem todas as plataformas Aí pra você conhecer a Vingador E se tu curtir Comprar o CD Deles Que tá incrível Que é o último E mais incrível Mas todos eles são Logicamente E é isso Eu fico aqui com vocês Esse dissecando Super rapidinho Eu quero dizer pra vocês Que está terminando Esse dissecando Da Dysirai É incrível Que eu estou fazendo Com vocês aqui Foi quase Desde outubro Do ano passado Eu estou fazendo Vídeos dissecando São 12 CDs E 12 incríveis bandas E é isso Meus amores Até o próximo vídeo Aqui no Motinho Underground Com a loura do metal Vem muita coisa boa por aí Ah tem uma novidade Pra vocês Que eu quero contar Eu vou contar Nesse vídeo também Você tem uma banda Que quer apresentar A sua banda Aqui no Motinho Você mesmo Fazendo Apresentando a sua banda Contando a formação Quando for fundada Os perrengues da vida Você quer contar Aqui pra gente Então aproveita Manda aí O seu vídeo Aqui pro Rui Pro pessoal A gente edita E você vai aparecer Aqui no Motinho Underground Contando a sua história E a história da sua banda Não é legal? Eu acho maravilhoso E incrível Um beijo Até o próximo vídeo Aqui com vocês No Motinho Underground Com a loura do metal Fui De hoje em diante Posso até Correr de paz Mãe 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 de paz